Fala pebada, beleza? Como vocês estão aí? Videozinho de hoje aí, vou mostrar pra vocês como eu tô pedalando nesse período aí de quarentena, né? Eu tenho a sorte de ter uma reserva ambiental pertinho de casa, que fica atrás desse morro aqui. Mesmo aqui atrás de mim, que é um condomínio, mas é só de veranista, então nunca tem ninguém aqui. É um cantinho aí que fica bem isolado quase que o ano todo. Montei um circuito pequenininho ali dentro da reserva. Então aqui é o início do circuito, circuito de 850 metros, só pra manter o coração um pouquinho acelerado aí, tá bom demais. Então vamos lá que eu vou mostrar esse circuito aí pra vocês. Então vamos lá. Então vamos lá. Então vamos lá. Então vamos lá. Faço 10 minutos de aquecimento. duas voltas, duas voltas em Z4. A terceira volta eu faço recuperando o fôlego um pouquinho, em vez de dobrar pra esquerda pra continuar o percurso. Agora eu viro pra direita e faço a ida aqui do retão em Z4 ainda. A gente tá com bastante mato porque tem chovido bastante na região. Então, mas geralmente a trilha aqui é bem mais limpa. Vamos lá. 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 Pedalzinho rápido, volto pra casa renovado, respirei ar puro, tive cuidado com a natureza e ainda assim estive isolado. E vocês aí, estão fazendo o que? Se gostaram, deixa o like aí pra ajudar o canal, se não é inscrito, se inscreva. E até o próximo vídeo, galera. Fui!